Eiii Fala melhor provisos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Mozax Pro Gamer E galera, mano Hoje nós estamos num jogo maravilhoso chamado Rocket League E hoje, galera, não era melhor do que nós Tentar de novo, né, mano Vamos ver se nós conseguimos passar no nosso recorde Mas se eu não me engano Acho que foi 3 partidas que nós jogamos naquela Não posso perder, se eu perder o vídeo Acabo, mano, e hoje vai ser a mesma coisa, mano Então, muito obrigado, provisos, pelo vídeo de hoje Até a próxima, e fica até as 16 horas, mano Porque pode ser que eu acabo esquecendo de falar E acaba, e tem que acabar na hora, mano Perdeu, acabou, é a regra E aí, Zé Bravis, então, se vocês gostam desse vídeo Dá o like aí Dá aquela força pra nós, e por favor, mano Compartilha pra aquele seu melhor amigo de Rocket League E que gosta de game Que aqui, mano, tem a semana toda E não é só um, é dois vídeos A cada dia, mano, segundo dois vídeos Terço dois vídeos, quarto dois vídeos, quinto dois vídeos Sexto dois vídeos, mano, isso é tão Pesado, mano, então Se continuar aqui recebendo dois vídeos Por dia, então, por favor, me dá aquela ajuda Aqui, porque eu agradeço demais, né, mano É tudo, não Tudo Então, partir que partir, mano Essas minhas relações hoje Simplesmente vai ser a mesma coisa Eu tenho que... Mano Só vamos pôr aqui Só vamos pôr aqui E vamos ver no que dá Lembrando, mano, que aqui Eu jogo todos os tipos de plataforma Lembrando também que é a primeira do dia E só vamos, mano Nem treinar eu treino, mano Porque nós vai na hora Então, lembrando Se a partida já estiver no meio Não vale Só se estiver 0x0 E acima de dois minutos Então, partir que partiu Já volto com vocês E quando achar, volta Fui Tia Alalau Bom, mano Já estamos aqui em Mayfield Estamos aqui com o cara do Xbox One Boa, garoto Boa, maravilha Maravilha, maravilha, maravilha Ih, já ganhamos Mano, ganhamos a primeira já GG Ganhamos a primeira Uhul Maravilha Ganhamos a primeira Então, já volto com vocês Quando achar a partida Fechou? Fui Bom, mano, acabamos aqui De entrar na outra partida Estou aqui com o cara Talvez do computador Ou talvez Do Playstation 4 Infelizmente O ping dele não está Aquela maravilha Pode ser que eu acabo perdendo Por ele, né, mano Então, vou acabar ficando sozinho Ele não está jogando Se der um problema Não acredito Não acredito Boa Boa Boa, garoto! Boa, boa, boa! Maravilha! O cara bobeou ali, mas foi e aproveitou, partiu. Boa, garoto! Isso mesmo, isso mesmo. Ih, saíram, saíram, ganhamos. Só sempre é outro. Ganhamos, GG! Ganhamos mais uma, mano. Ih, esse cara tá com medo, esse cara tá com medo de mim. O cara tá com medo de mim, mano. O cara tá com medão de mim. Maravilha, então, já vamos apertar aqui. Ih, não quero formar grupo com o cara, não. Ih, o cara acabou aceitando. Mas beleza, mano. Então, partiu que partiu. Vamos que vamos. Então, já tem um no grupo aí, hein? Então, salvão aí pro Kaze. E só bora, mano. Vamos ver como vai ser a próxima partida. Nós vamos aqui já no Forbidden Temple. Play. Então, partiu, mano. Só vamos. Vamos que vamos. Ah, não. Eu não acredito que eu vou jogar sozinho, mano. Ah, eu vou jogar sozinho. Que delícia. Eu vou jogar sozinho. Ai, ai, maravilha. Sozinho, entre aspas, né, mano? Vou estar com o Butch, mas... Querendo ou não, é sozinho. Mano, que gol, mano. Que gol, mano. Que gol, que gol, que gol. Olha esse gol, mano. Mano, eu fiquei com medo de eu errar ainda. Eu fiquei com medo do cara chegar, mas ele não chegou, não. Nossa, que golaço, mano. De verdade. Vou deixar o Butch lá. Maravilha. Vamos ver o que os caras vai fazer. Ok. Mano, entra alguém, velho. Por favor. Não acredito, eu deixei, mano. Ai, saco. Eu não acreditei. Mas beleza, mano. Só vamos, só vamos. Não peguei em boost. Não peguei em boost. Boa. Boa. Maravilha. Boa. 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 Boa, galera. Boa, 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 boa. Maravilha. Nem acreditei. Pensi que não ia sair o gol. Mano, entra alguém. Ninguém entra. Boa, garoto. Boa, boa, boa. Maravilha, mano. Maravilha. Daí pra melhor. Daí pra melhor. Maravilha. Vamos lá. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa. Uhul. Good. Boa, um atrapalhou o outro. 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 Boa. Boa, um atrapalhou o outro. Ok, vambora Ok, vambora